Música Oi minha gente, tudo bem? Paz e luz a todos É, vamos conversar um pouco É plantar para semear e assim conseguirás ajudar Assim como a árvore frondosa requer diferentes etapas e tempos de maturar Para dar suas folhas Assim também o sois na grande mãe terra Alicerçar-se na firmeza dos vossos melhores sentimentos É raizar a luz através da semente do amor Que reside no íntimo de cada ser Para ser e semear Assim como na natureza também é Um processo interno que se exterioriza Após uma preparação onde o estímulo é o querer mudar para se aprimorar Requer ajustes de valor Tirar o que sai e o que entra em vossos seres Se observar e questionar, analisar-se o vosso sentir e o agir Estão convergentes com a vossa escolha e ao contrário Ressignificar com resiliência para mudar os vossos padrões mentais Psíquicos para espirituais Sugere movimentar vossas forças internas para reclassificar Construir em si um novo olhar Observar a representatividade com ternura de tudo e de todo A exemplo do grande mestre do homem Que fez a gente como divino Selecione os doze apóstolos qualificando as qualidades Encontrando e considerando em cada um aquilo que tenha de melhor Superando a imperfeição humana com a compaixão Sabemos que são padrões vibratórios e situações diferentes Que aqui não nos cabe julgar Até porque a nossa mensagem é reforçar em vós O potencial de transformar o ruim no melhor De lapidar a pedra que pode transparecer bruta Até se tornar um deslumbrante diamante, por exemplo Se olhar-lhes para uma imagem Procurando as imperfeições logo as encontrarás Porém, se a intenção for admirar Será capaz de enxergar a vossa beleza Tudo depende de como queres observar Compreendemos que as mentes não obedecem esta rotina Mas pode se modificar E assim o será por pequenos atos Até que por exercício contínuo possam ser naturais neste olhar Isto é partir de um princípio e se sintonizar em frequências mais elevadas Superior a que por hábito estás Esta mesma prática se estende a todos os afazeres terreiros Independente do lugar e da ocasião Mudando o vosso pensar Você vai aprimorar a sua condição de externar Toda a certificação de um tempo para capacitar Insistam e persistam em se burilar De igual maneira selecionamos os vossos soldados Compreendemos as vossas dificuldades Mas ressaltamos as qualidades priorizando o suficiente para atuar Compreendemos a capacidade intrínseca e a missão terrena de aprender e de melhorar Mesmo que ainda alguns não saibam o propósito da vida em Gaia É melhor se superar a cada dia para a vossa essência divina florar Aprender desejando é mais fácil do que vivenciando E por isso a expressão entre o amor e a dor Como podem perceber Vós pode escolher os caminhos a percorrer Se souber escolher A oportunidade aí está Mas para que torne em tempo possível necessário exercitar Sem a vossa iniciativa Neste aspecto muito pouco pode fazer Ainda há tempo Mas diante, como já citamos, do posicionamento energético do Gaia E do grande trabalho a fazer O tempo nos é prioritário Cultiva em si Para poder semear E alcançar o que a nova era nos pede Para compartilhar Assim como a natureza As formiguinhas Cada uma fazendo uma função O seu papel para o todo alcançar Há pouco Há pouco muitos outros seres Como Vós Mas todo mundo vai chegar Para intensificar as vossas obras Mas para isso precisam Força de vontade para melhorar Chamar Chamamos Mas muitos ainda não estão prontos Para codificar e acontecer Os seus esforços para melhorar Mas saibam de uma coisa Permitem estar Entre em contato com a vossa alma E comece a perceber o vosso coração E assim Todos nós chegaremos à conclusão Que a paz E o amor Precisamos caminhar Ficamos por aqui Tchau minha gente Obrigado